Essa vida me levou para dor, para dor, ela me perturbou Não dá para conviver, para quê? Para quê? Escondem meu prazer de morrer O papel de insulto já encolhe, dos meus problemas já correm Falamos aqui que já usei, não liga o gráfico que é bem Então puxa o gatilho pico, cansei disso, acaba comigo Então puxa o gatilho pico Cansei disso, acaba comigo E eu sou a foca, me chama de louca, em brincade porca, porca, porca E eu sou a foca, me chama de louca, em brincade porca, porca, porca E eu sou a foca, me chama de louca, em brincade porca, porca, porca E eu sou a foca, me chama de louca, em brincade porca, 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 porca Então puxa o gatilho pico, cansei disso, acaba comigo Então puxa o gatilho vivo Cansei de suar, capa comigo Então puxa o gatilho vivo Cansei de suar, capa comigo Então puxa o gatilho vivo Cansei de suar, capa comigo A vida me levou para dor, para dor ela me perturbou Não dá para conviver, para quê? Para que esconder meu prazer de morrer Oh Deus, em sofrimento de poder, dos meus problemas já correm Falando que eu já ouvi, não ligo prática